Ela curte um romance, mas sou homem de balada Vida de artista, é várias revoada Eu sou assim, mas não nego pra você Quando quiser, você pode aparecer Pode colar, oi na semana inteira TBTK minha ex, é de segunda a sexta TBTK minha ex, é de segunda a sexta Pode colar, oi na semana inteira TBTK minha ex, é de segunda a sexta